Beleza pessoal, tudo bem com vocês? Gravando aí mais um vídeo para o canal Pessoal é o seguinte, como vocês percebem aí Uma novidade aí para vocês, para o canal Vocês já devem ter percebido Isso aí é o seguinte, voltei para a estrada de novo Nós que está aí nas estradas aí Quem é caminhoneiro, quem é motorista, carreteiro aí Sabe o que eu estou falando Fiquei algum tempo pessoal parado Tentei sair da estrada aí, mas Mas aquela vontade, aquele desejo de dirigir Cada dia que passava, aumentava cada vez mais Estou gravando esse vídeo aí para falar para vocês que Novamente voltei para as estradas aí Graças a Deus, esse é uma proposta aí de uma empresa muito boa E hoje é minha primeira viagem que eu estou fazendo Resolvi gravar esse vídeo aí para avisar vocês que Vocês sempre vão ter novamente vídeo aí nas estradas, beleza? Trazer vocês aí para viajar juntamente comigo Espero que os meus seguidores aí Sempre gostem dos meus vídeos nas estradas e continuem me acompanhando Meus amigos aí pescadores também Sempre vai ter vídeos aí de pescaria, não vai faltar O nome do canal aí já diz, né? Aventuras e viagem Viagem é esse tipo aqui que eu estou Segui vídeo aqui e aventuras As aventuras, né? Que eu faço aí Nas pescarias Mas espero que vocês continuem me acompanhando aí Eu vou dar o melhor de mim Para tentar gravar aí um bom vídeo para vocês Vou tentar conseguir um suporte bom para gravar Porque o suporte que eu tenho não é muito bom Os vídeos ficam meio, um pouco tremidos Mas em breve Melhorar mais a qualidade dos vídeos para vocês Beleza, pessoal? É isso aí Essa é a novidade que eu tinha para falar para vocês Novidade bacana aí Muita gente pediu Grava vídeo aí nas estradas Grava vídeo nas estradas E nós estamos aí novamente aí Gravando aí para vocês Hoje é minha primeira viagem O dia hoje está bonito demais Bem fresco Acabou de chover Acabou de dar uma chuvada boa Boa, boa, boa Está bem fresquinho aí para viajar Olha que bacana aí Está bem nublado Já acabou de amanhecer E nós estamos aqui Graças a Deus Na nossa Primeira viagem Aí, já com essas imagens aí Dessa curva aqui para vocês Dessa ponte Olha que curva aí, pessoal Principalmente nessa época de chuva aí Tem que Dobrar bastante cuidado É muito perigoso Respeitar aí Respeitar aí A velocidade vazia aí 60 km por hora A gente está evitando aí Acidente, não é mesmo? Carreta pesada aí Fazer ultrapassagem com segurança Outra carretona aí Só veículo longo Então a gente tem que dobrar a tensão aí Tomar bastante cuidado aí Para a gente não se envolver com acidente Esse trecho aqui Esse trecho aqui é um trecho bastante perigoso Na saída já De Montes Claros Para quem vai Apirar fora Trecho perigoso A gente tem que tomar cuidado Acontece bastante acidente aqui Nessa região Tem que Dobrar a tensão aí Então é isso aí, pessoal Essa é a novidade Espero que vocês Tenham gostado Voltar novamente Nas estradonas aí Gravar novamente Vídeos na cidade Que eu passar Vem passando Sempre vou estar gravando aí Para vocês Beleza? Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a todos Até os próximos vídeos Até mais Tchau Tchau Tchau